O melhor pacote achê Isso é massa, velho Harmonia do samba Michelle, vem pra cá Michelle, vem pra cá Michelle, vem, acabou Michelle Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Olha só, é a Michelle de novo Olha ela aí Agora, ô Michelle, o melhor pacote achê Harmonia do samba Agora sim, né? Eu só tava preparada pra subir aqui uma vez Só tinha ensaiado um discurso só Sim, gente, agradecer em nome do Harmonia do samba, né? O Harmonia que vive um momento único em sua carreira São 20 anos de sucesso A Harmonia tá comemorando agora em 2014 Um DVD belíssimo, né? Uma trajetória de sucesso aí A gente tem propriedade pra falar da banda A banda é parceira nossa aqui na cidade Há mais de 15 anos já Fez duas apresentações belíssimas Na Micareta de Feira No Camarote da Central Mix E junto conosco lá no Bloco Aue Enfim, eu vou passar esse prêmio pra banda E tenho certeza que eles estarão muito honrados Muito obrigada Aproveitar a oportunidade pra dizer também Que Marcelo Gezê, Antônio Diggs, Patrícia Sangalo Todos eles me representam nesse discurso aqui Sobre a Micareta A Micareta é uma festa grande, sim Houveram problemas, sim E problemas que ultrapassam a greve da polícia Eu acho que a gente tem que sentar A gente tem que discutir Micareta Eu também sou louca e apaixonada por Micareta A gente não pode deixar essa festa morrer Essa festa é nossa Mas ela tem que ser bem melhor pensada Obrigada e boa noite a todos Muito obrigada a você Parabéns As notícias em qualquer hora Em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado Online Repaginado Dinâmico E com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado Renovado Você mais informado E com muito mais informações